99, watchin' boobies on a time, that's why you don't have a door in my current craft It's suicidal, suicidal, you say it's over, damn, all this 99, watchin' boobies on a time, that's why you don't have a door in my current craft Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Concentra na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce Concentra na batida Ela fica de briguinha, mas as duas é amiga Ela fica de briguinha, mas as duas é amiga Uma joar a outra, por ser profissional Ajunta as duas e vem, e vai sentar no pau Ajunta as duas e vem, e vai sentar no pau Ajunta as duas e vem, e vai sentar no pau Ajunta as duas e vem Agora já era, ela já tá desapegada Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada Cansada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer se atar, quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar com as amiga, quer zoar Ela quer se atar, quer jogar bunda pro ar Tão, 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 no chão, cai rabetão Tão, 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 no chão, cai rabetão Eu tô louco, tô brincando com o bombom Tá pedindo Se prepara, eu vou dançar, prestar atenção Cê aguenta Como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você se imagina Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tô treino na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Tava eu, você, dois back E o tal de toma, 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 toma Eu, você, dois back E o tal de toma, 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 toma Cheguei no baile, muito louco, geral tava embrasando E eu passei sarrando, eu passei sarrando, oi Eu passei sarrando, eu passei sarrando, oi Cheguei no baile, geral louco, embrasando, mas Eu passei sarrando, oi Eu passei Quanta de juca jogando no chão Desca a raba E o balancê, balancê do bundão Sobe da nada Quanta de juca jogando no chão É, os meninos lá do perigosamente, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Mina não bafora Que ela fica louca Em uma onda profunda No meio do baile Ela faz várias loucuras No meio do baile Ela faz várias loucuras Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó Ô, maluca vai jogar com a bunda Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda 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 Obrigado.